Olhar você e não saber que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém lá no fundo, no coração Ganhar você e não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta Sem sair, oh não, oh não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Olhar você e não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém lá no fundo, no coração Ganhar você e não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Mas dói demais, mas dói demais sentir Amém.